Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Vá, combatentes, com a Norte da Guerra. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os erros e acertos da Força Aérea da Rússia que está operando na Síria desde 2015. Esse vídeo foi baseado num relato da Janis, tá? Vocês podem encontrar o relato traduzido no blog Velho General. Eu vou deixar a tradução aqui na descrição. Acompanhe conosco. Bom, uma das coisas mais importantes que os russos fizeram no teatro de operações da Síria foi duplicar a estrutura de comando dos sírios. Ou seja, para cada comando da Síria havia um equivalente das forças militares russas e isso facilitava a coordenação. Outra coisa importante também foi a coordenação dos FACs, Forward Advanced Controls, os militares de controle de tiro aéreo, né? Com as forças pro Assad. Fossem elas regulares ou do Hezbollah, milícias, etc. Para evitar Blue on Blue ou o fogo amigo. É digno de menção também que houve uma coordenação muito grande a respeito do uso do espaço aéreo entre russos e sírios, de maneira a evitar também que as aeronaves se alvejassem mutuamente. Os russos se esmeraram bastante nesse tipo de controle. Bom, gente, eu queria colocar para vocês que é muito difícil conseguir essas informações a respeito da Rússia, tá? O pessoal da Jane soou a camisa. Por quê? Porque os russos não disponibilizam essas informações diferentemente do Ocidente. Então eles tiveram que fazer catadas aí em jornais, em algumas entrevistas, né? Foram juntando fragmentos de informações, fotografias, etc. Mas deu para ter um painel importante. Agora, se os russos não são como o Ocidente em termos de franquear informações, por outro lado, eles copiaram muitas das estruturas que existem no Ocidente com relação a C2, comando e controle, o Albert enfatizou isso na tradução. E também nessa situação de homólogos, é ter um espelho. Isso é uma coisa que eu vi muito nas Forças Armadas. A gente colocava o que a gente chama de POC, né? Point of Contact, né? Então é um militar, né? Ou um oficial, ou um praço, ou um civil assemelhado. Você tem, por exemplo, um sírio e um russo, né? Eles são equivalentes se eles se falam e facilitam a coordenação entre ambas as forças. Isso é muito importante para evitar uma série de problemas. Bom, gente, eu preciso colocar uma coisa muito importante para vocês. Todo o sucesso aeronáutico que os russos tiveram no teatro de operações da Síria só foi possível porque já existia uma infraestrutura prévia, tá? Das forças aéreas, das forças armadas em geral da Síria para trabalhar em conjunto. Então, eles tinham uma estrutura de comando boa e a estrutura de comunicações poderia atender a integração entre as duas forças. Por que eu falo isso? No final do trabalho do Albert, tem a possibilidade dos russos tentarem repetir esse sucesso na Líbia. Mas está difícil. Por quê? Porque as forças do Marechal Khalifa Haftar, que são apoiados pela Rússia, eles não têm nem a estrutura de comando, nem a padronização de comunicações dos sírios. O que isso implica? Vai ser muito difícil a integração, você conseguir tirar ao máximo das forças aéreas envolvidas ali na Líbia. Ou seja, é difícil repetir o sucesso que os russos tiveram na Síria. É bom lembrar, gente, porque o que acontece? A gente vê na internet o pessoal falando do avião, que é o que eles sabem falar, né? O cara vai lá, pega na Wiki, os dados do avião, aquela lorota de sempre ali. Mas sem essa estrutura de comando, comunicações, controle, integração, você não consegue o sucesso aeronáutico. Essa é a realidade. Por isso que eu falo sempre, deem uma olhada na playlist do Coronel Blasso, de comando e doutrina da Força Aérea, porque é muito boa e fala de tudo isso. Pessoal, muita gente me pergunta como é que faz para adquirir produtos da Amazon pela lista de desejos do Canal Horte da Guerra. É bem simples, vocês pegam o vídeo aqui e vão no Leia Mais. Aí clica aqui, as obras citadas no vídeo estão disponíveis, estão na lista de desejos. Cliquem aqui, vai cair na lista de desejos. Qualquer produto que vocês comprarem, ou da lista, ou através da lista aqui, nessa janela, vocês já estão ajudando a monetizar o Canal Horte da Guerra. É pessoal, a melhor forma de aproveitar essa quarentena é lendo. Então vamos aproveitar os preços da Amazon, que estão muito bons. E não vamos esquecer a tríade do Canal Horte da Guerra. Dê o like, comente, compartilhe e acesse as playlists do canal. Então agora nós vamos para a segunda parte do livro, que já está no ar, segunda parte do vídeo, onde eu vou falar dos erros da Rússia. Eu guardo vocês lá, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Pessoal, até mais! Pessoal, até mais! Pessoal, até mais! E aí